E olha só, começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, mais uma edição do FIT, que é o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. O evento completa 53 anos e vai contar com 122 ações artísticas em vários pontos da cidade, entre elas, peças teatrais, shows e performances. Para alguns espetáculos, a venda de ingressos, viu, que podem ser adquiridos então no Sesc de Rio Preto, que fica na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1333, e no Complexo da Swift, instalado na Avenida Duque de Caxias, 3900. A abertura vai contar com o espetáculo de Jackson's do Pandeiro, de uma companhia do Rio de Janeiro. É um musical em homenagem ao cantor, compositor e multi-instrumentista paraibano Jackson do Pandeiro. A programação completa do FIT você encontra no site fitriopreto.com.br. O festival segue até o dia 30 deste mês.